Música Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou o Cordeiro Que me trete e me amará Mas seja uma palavra Que o corpo de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém